Estados Unidos! Não foi culpa minha! Eu juro que não só meus espiões, eles só se parecem daqui! Mas eu juro que não tem nada a ver comigo! Não é nada disso que eu estou falando! Espera, tem espiões seus aqui? Ah, não... Ah, depois eu cuido disso! Eu quero saber por que diabos você me sancionou! Oh, eu te sancionei! Ai, desculpe, é que são tantas sanções que eu aplico aqui e ali e eu acabo me esquecendo, sabe? Você sancionou exportação de materiais de semicondutores para a China! Oh, yeah! Estas sanções... Bom, você sabe como é, China! A sua tecnologia está crescendo rápido demais! E eu não posso permitir que eu, United States of America, fique para trás! Alguém tem que cortar as suas asinhas! Você comeu terra quando eu era criança! Te jogaram do pecho e da cara ao pedra! As suas empresas usam chips de China! O mundo inteiro usa chips de China! Oh, não! Lá vi as coisas ficando cara de novo! I know, I know! Isso pode prejudicar as minhas empresas e também prejudicar o preço dos eletrônicos no mundo todo! Mas este é um sacrifício que eu estou disposto a fazer! E não está sozinho! Japão também vai impedir exportação para a produção de semicondutores! E se depender de monopólio holandês de máquinas avançadas, você não verá um chip em toda a sua vida! Ah, eu só queria comprar um celularzinho barato! Não se preocupe, China! Você fez muito pela fabricação das chips no mundo! Mas agora será eu quem cuidarei disso! Não por muito tempo! Dois podem jogar este jogo! Eu anuncio sanções econômicas contra Estados Unidos! What? Nani? Dá para sancionar Estados Unidos? Eu nunca vi uma coisa dessas! Eu impedirei a exportação de minhas matérias-primas para a sua produção de chips! O quê? O que é isso? O que foi que você fez? Nivelei o jogo! Ufa! Ainda bem que meus amigos Chile, Bolívia e Argentina têm o Triângulo do Lítio, que é uma área gigantesca só da América Latina e que ninguém tem o menor interesse nelas, viu? Eita, mas eu acho que eu devia ter ficado de bico fechado! Ainda bem que meus amigos! Eita, mas eu acho que o tempo é muito bom! Eita, mas eu acho que o tempo é que a gente vai conseguir a produção das tomate de bico! Obrigado.